O trabalho não para. Mais de 10 povoados já foram asfaltados em poção de pedras. Aqui no povoado Barro Vermelho, mais de 200 famílias estão sendo beneficiadas com a pavimentação asfalte. Era um sonho que a gente tinha. Eu tenho não é só 50, é 61 anos de Barro Vermelho. Desde criança eu ouvia falar, ah, vai se asfaltar o povoado Barro Vermelho. E a gente sempre ficava naquela ansiedade. Eu até estive pensando de ir embora daqui, porque eu já não aguentava mais de tanta poeira. Poeira muita mesmo. Estamos de parabéns com o nosso asfalto aqui no nosso povoado Barro Vermelho. O meu sonho é possuir esse asfalto aqui na nossa comunidade. O prefeito Cascaria assumiu. Estamos aqui hoje. Essa grande obra aqui na nossa comunidade. Pela boa administração do Júnior Cascaria, que veio para resolver a situação desse município. Prometi, estou cumprindo. Isso é um dever de um cidadão. Quando você promete, você tem que honrar mais de 3 quilômetros de asfalto, que é com recursos próprios, que é muito difícil hoje um prefeito conseguir fazer um feito desse. Então, saio daqui hoje deixando um grande legado. Que esse asfalto, para esse povo maravilhoso, que tanto merece. Então, saio daqui hoje deixando um pouco mais de 3 quilômetros de asfalto.